E ontem, à tarde, teve tumulto e confusão no presídio de São Lourenço, no sul de Minas. O motim teria começado depois que um detento passou mal e não teria tido atendimento médico. Um dos presos chegou a gravar um vídeo mostrando as condições do local. Ô, mas como é que ele gravou o vídeo lá dentro? Ué, preso tem celular pra gravar vídeo? Quem vai trazer os detalhes pra gente é o repórter Matheus Monteiro. Boa tarde, Matheus! Esse caso aconteceu na tarde de ontem no presídio de São Lourenço. Pelo que nós apuramos, os presos iniciaram esse motim por volta das três da tarde, depois que um dos detentos passou mal e não teria recebido atendimento médico. Nós recebemos um vídeo gravado pelos próprios detentos de dentro de uma cela e que mostra o momento em que tudo começou. Estão morrendo ali, ó, eles não vêm aí fazer nada. Aqui o mano ali é o outro. Estão morrendo dentro da cela. Os motos estão matando. Olha o chão, olha o chão, olha o chão. Olha o lugar que a gente está. Entrar jogando bomba, dando tiro em todo mundo aí, ó. E aí, Jumar? Tá firmão? Familiares de presos também entraram em contato com a nossa produção desesperados, pois eles estavam em frente ao presídio e não tinham nenhum tipo de informação sobre o que estava acontecendo lá dentro. Eles relataram que ouviram barulho de tiros e que vários presos estavam saindo machucados para o pronto-socorro e alguns estavam até sendo transferidos para Itajubá. Esses familiares também nos informaram que já tem algum tempo que os detentos reclamam de problemas como falta de acompanhamento médico, más condições das celas, falta de produtos de higiene pessoal e até mesmo de comida estragada. Ainda na tarde de ontem, nossa produção fez contato com a direção do presídio, que confirmou o motim, mas disse que a situação foi logo controlada e que ninguém ficou ferido. Essas foram as únicas informações passadas por eles. Agora pela manhã, por meio de nota, a Secretaria de Estado de Administração Prisional, a CEAP, informou que algumas celas foram danificadas. Sobre presos feridos, a Secretaria não se manifestou e disse apenas que transferências são frequentes, são rotineiras na gestão prisional. A CEAP também não informou quantos detentos o presídio abriga atualmente. Nós continuamos em contato com a direção do presídio, com a CEAP e também com pessoas que possam nos passar mais informações sobre o que aconteceu e sobre a situação atual do presídio lá em São Lourenço. Qualquer novidade, nós voltamos imediatamente aqui no Balanço Geral. É com você, Tibé!